Eu passo, então, agora a palavra ao Ivanildo Sampaio para os seus comentários. Eu quero cumprimentar a professora Amélia pela brilhante palestra, e digo isso com a experiência de quem assistiu ultimamente três ou quatro palestras sobre o mesmo tema. Tem sido uma preocupação nossa no jornal, viu, Alexandrina? Sim. É ouvir da sociedade algumas pessoas que têm conhecimento profundo sobre determinadas áreas que são sensíveis à comunidade. Por que isso? Porque nós estamos vivendo um momento político de campanha para eles que escolheram o novo prefeito do Recife. Então, nós queremos saber o que é que o prefeito do Recife tem a oferecer e se essa oferta é aquilo que a população reclama. Daí porque nós ouvimos dois ou três urbanistas, ouvimos especialistas em saúde, especialistas em educação, e formatamos, de certa maneira, algumas questões que serão colocadas para esses candidatos, já que competirá um deles tomar conta dessa cidade. Por exemplo, a questão da mobilidade urbana. Isso tem sido um tema recorrente na apresentação de cada um desses convidados nossos. Se questiona, por exemplo, as intervenções feitas na Avenida Ecoana da Boa Vista, e a descaracterização da Avenida Guararapes, que deveria ser, que é tombada, aliás, e não deveria nunca ter uma estação de BRT como tem lá. Enfim, distorções imensas que parece que não faz parte da lista de preocupações dos candidatos à Prefeitura do Recife. Por exemplo, que solução se pode ser dada a uma rua como a Rua Imperial? É uma rua histórica, absolutamente abandonada. Eu não sei nem, viu, professor, se ela perdeu a dignidade. Mas o lixo está comendo. Então, são muitos os problemas que sequer, sequer entram nas promessas que a gente sabe, que a maioria são só promessas, sequer faz parte da preocupação desses atuais candidatos. Então, essa questão que a gente fez isso, por quê? Porque nós fizemos pesquisa de opinião e ouvimos a população, o que é que a população espera. Então, nem sempre eles prometem aquilo que a população espera. E a questão da mobilidade, a questão da descaracterização da cidade do Recife, a questão do fim, das áreas verdes, tudo isso tem sido preocupação da comunidade como um todo. Todas as faixas sociais que você pesquisa, eles colocam lá, não conseguem sair de casa, o ônibus não passa, o ônibus passa atrasado. Então, essa série de problemas, a gente trouxe, nós começamos hoje a questionar os prefeitos num programa de rádio, todos eles eram convidados e vamos colocar para eles esses temas. Qual é o programa do senhor para a questão da mobilidade do Recife? O que é que o senhor tem para a rua Imperial? O que é que o senhor pensa no bairro do Recife? Como é que o senhor vê o caixa estelido? Todas essas questões vão ser colocadas a cada um deles. Então, eu acho que foi esclarecedora a sua palestra, ouvi três ou quatro urbanistas, gente muito competente, e lhe garanto que nenhuma foi tão completa quanto essa. Meus parabéns. Muito bem, muito obrigada, Ivanildo, e parabéns também por essa iniciativa, porque é a hora de fazer as perguntas, é agora, não é? Tantas plataformas que são apresentadas no nível político. Bom, por último, agora teremos o prazer de ouvir Eleonora Saldanha, é mais fácil, Eleonora Saldanha Marston. Adicioninha, desculpe, é a cláudia. É, Gilberto Freire, sempre quando algo que uma pessoa ia falar, agora fechando com chave de ouro, o seminário, passa a falar. Ele dizia, mas quem vai fechar hoje é Luísa Otávio. Certo? Então, a sua chave é de prata. É uma pré. Ainda em clima de Olimpíada. Inicialmente, bom dia a todos. Deixa eu só... Ah, aqui fica melhor. E gostaria de dizer que realmente, para mim, é um prazer, uma honra, assim, minha humilde presença aqui nesse seminário tão importante. E eu, como fotógrafa, gostaria de fazer algumas observações, algumas observações sobre... Amei a palestra da doutora Amélia, achei, assim, muitíssimo interessante. Eu tenho alguns amigos arquitetos de longas datas e, às vezes, a gente conversa sobre esse tema informalmente. E é um assunto que, hoje em dia, realmente interessa a todos, por causa desses problemas que todos nós vivenciamos. Não é só aquela teoria, mas todo mundo, na prática, no dia a dia, vivencia na cidade do Recife. E eu gostaria de pontuar só com duas coisas, assim, diferentes sobre a palestra. Primeiro, pegando a palavra memória, e sobre a história, o histórico da palestra, nas transformações que a cidade do Recife sofreu na década de 30, 40, 50, com a abertura da Avenida Guararapos. Eu gostaria só de lembrar, ou, talvez, pessoas que não saibam, dois fotógrafos, importantes fotógrafos, que viveram aqui no Recife e que eles, além de fotografarem, terem o trabalho deles particular, o Alexandre Berzi tinha um estúdio, o Benício Dias também fazia a sua fotografia, mas eles trabalharam para órgãos da prefeitura. E, como empregados da prefeitura, como fotógrafos, eles eram incumbidos de fotografar a cidade. Fotografar as transformações da cidade, a modernização da cidade do Recife. E o intuito dessa cobertura fotográfica era muito de, como eu diria, fazer com que a população apreciasse essas mudanças, talvez aceitasse, apreciasse esse Recife moderno que estava se implantando. Então, tem fotografias belíssimas de Alexandre Berzi e do Benício, sendo que o Benício e o Alexandre também documentaram a destruição do antigo. Então, tem até uma passagem no livro que nós ganhamos a semana passada. Tem uma passagem que o Benício, o filho dele, diz que, quando ele escutava que algum prédio ia ser demolido, ele corria para fotografar aquele prédio, aquela edificação, antes da demolição. Então, é a fotografia como documento, documento histórico e também como uma tentativa de transformar a opinião das pessoas através daquelas imagens das novas avenidas, dos novos prédios. Então, eu queria, assim, pontuar sobre essa parte da transformação da cidade e o papel da fotografia. E tem, como ela falou de Paris, tem um fotógrafo do início do século passado de Paris, que foi, acho que a polonúncia seria a Tchê. Ele fotografou, durante 30 anos, a cidade de Paris, rua por rua, prédio por prédio. Então, quer dizer, o conjunto da obra dele para a cidade de Paris é um valor que não tem, não tem preço. Então, é o valor da documentação, da fotografia. E um outro ponto sobre a palestra da doutora Amélia, e, como todos nós vivenciamos a transformação, essa transformação tão rápida que a cidade do Recife vem passando, eu tive a oportunidade, em tempos passados, minha outra vida, de ir algumas vezes à Europa, e eu sou uma apaixonada por Paris. Tem muitos anos que eu não vou, mas eu sou apaixonada por Paris. mas, como toda a Europa, de uma certa maneira, mas Paris é um exemplo do valor que se dá à preservação, à preservação da história, à preservação dos monumentos, à preservação de toda aquela área urbana das cidades. E por isso que todos nós que tivemos a oportunidade de ir à Europa, a gente gosta tanto de passear, de andar a pé na cidade. Você anda a pé nas cidades da Europa, e é um prazer, porque são arborizadas, tem praças, as calçadas, a gente pode andar... As árvores foram plantadas e planejadas de uma maneira que não obstruem as calçadas. As calçadas são largas o suficiente, e as árvores foram plantadas e planejadas para não obstruírem as calçadas. E eu diria, talvez, que essa ânsia de modernidade que o Le Corbusier teve toda essa teoria e esse estudo dele não foi tanto implementado em Paris, mas os Estados Unidos, por outro lado, é o que a gente vê de modernidade. Minha outra vida, eu vivi 11 anos nos Estados Unidos, na Califórnia, meu esposo é americano, e, por razões familiares, tem cinco anos que eu voltei ao Recife. E é impressionante como Boa Viagem, eu moro em Boa Viagem, como Boa Viagem está insuportável. é um bairro que, desde a década de 70, quando eu fui morar lá, era um bairro muito agradável. A praia, não havia essa densidade urbana que existe hoje em dia. Só um exemplo, o prédio onde eu moro, junto ao meu prédio, existia, até bem pouco tempo, já depois que eu retornei dos Estados Unidos, ainda existia um casarão. Esse casarão pegava a esquina da rua e um pedaço, não necessariamente da navegante, mas é uma outra ruazinha que tem diagonal. E esse casarão foi demolido. E, hoje em dia, nós temos um edifício, ao lado do nosso prédio, um edifício de 24 andares, com duas unidades por andar. Então, são 48 famílias. O que antes a gente tinha uma família, nós agora não estamos todas ocupadas ainda, mas o prognóstico de termos 48 famílias. Se a gente contar cada família com dois carros, então, a gente vai multiplicando. Então, meu esposo, por ser estrangeiro, ele tem uma visão um pouco de fora da nossa realidade. E ele, durante a construção do prédio, que a gente sempre estava ali na nossa frente, e meu esposo... E o saneamento? E a eletricidade? E o consumo d'água? Como é que fica? Foi planejado? E esses carros aqui, circulando na rua? E nós olhamos de nossas janelas, das diferentes janelas do nosso apartamento, eu tenho fotografias de 20 anos atrás, 23 anos atrás, quando eu fui morar nesse apartamento, e fotografias atuais. Se você comparar, você conta inúmeros edifícios construídos. Então, e o planejamento com saneamento, consumo de eletricidade, consumo de água, circulação de carros? Então, é um problema seríssimo. Qual a solução? Eu diria... Tem solução, mas não é uma solução para amanhã, para daqui a cinco anos, mas é uma solução a longo prazo. E, na minha opinião, na minha humilde opinião, é educação. Mas não é educação de você terminar o primeiro grau, o segundo grau, fazer a universidade. Não. É uma educação mais ampla. É uma educação, como diria meu querido, meu tio Nelson Saldanha, que ele estudava muito e escrevia, seria uma educação humanística. Eu queria pedir licença ao presidente para me retirar. Eu recebi um telefone de Fátima Quintas, comunicando a morte do irmão. E da sobrinha, que é a minha filhada, me pedindo ajuda, e eu vou ter que sair para um momento complicado. Muito obrigada. Bem, antes de passar a palavra à doutora Amélia, eu creio que é extremamente importante ouvir os comentários, aqui não do presidente, mas do doutor Luiz Otávio Cavalcante, que foi também um desbravador em termos de legislação, e trabalhou muitos anos para compreender e melhorar essa cidade. Então, é importantíssimo ouvi-lo aqui, diante da apresentação que a Melinha nos fez. Alexandrinha, só um minuto. Eu queria lembrar a importância do Instituto da Cidade, do Recife, na época em que Gustavo era o prefeito. Sempre com palestras muito interessantes a respeito do... Não sei se você acompanhou algumas dessas ocasiões. Mas foi um período, digamos, áureo da prefeitura. Obrigada, Cláudia.